Vamos rezar juntos? Hoje eu te convido a rezar comigo nesta oração do Salmo 5, a oração da manhã. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, ouvi as nossas palavras, escutai os nossos gemidos, atendei a voz das nossas preces. Ó meu Deus, é a voz que invocamos, Senhor, desde amanhã. Escutai a nossa voz, porque desde o raiar do dia nós apresentamos as nossas súplicas, os nossos sonhos, o nosso dia, os nossos projetos, as nossas intenções. Pois vós não sois um Deus a quem agrade o mal. O mal não poderia morar junto de vós. Os ímpios não podem resistir ao vosso olhar. Detestai todos os que praticam o mal. Fazer esperecer aqueles que mentem. Um homem cruel é abominável ao Senhor. Então, meu Deus, eu peço a vossa graça sobre nós, a vossa bondade, para entrarmos em vossa casa, poder prostrarmos-nos em vosso santuário, com o respeito que vos é devido, Senhor. Conduzi-nos pelas sendas da justiça. Por causa dos nossos inimigos, aplanai para nós o vosso caminho. Porque em seus lábios não há sinceridade. Os inimigos possuem corações que só ordem projetos ardilosos. A garganta deles é como um sepulcro escancarado. Com a língua distribuem lisonjas. Deixai o Senhor. Prender-se nos próprios erros que suas maquinações malogrem. Por causa do número de seus crimes, rejeitai o Senhor. Rejeitai o Senhor. Pois é contra vós que se revoltam. Regozijem-se, portanto, pelo contrário, todos aqueles que confiam em vós. Permaneçam para sempre na alegria. Protegei-nos, Senhor. E nós triunfaremos. Nós que amamos o vosso nome. Pois vós, Senhor, é aquele que abençoa o justo. A vossa benevolência é como um escudo para nós. Que nos protege, nos salva, nos guarda. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.